Merda, tem um frango atirador Ah, abaixa Ah Estou atirando nesses bostas Estranho o atirador Estou tentando Para Morreu Ai Porra, difícil citar esse helicóptero Caralho É óbvio que já viram Não, faz tempo Desceu Vai, errei Ah, você quer descer então Descer então Isso é uma É a vara em vocês Chupa essa manga Porra, 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 porra Filha da puta Mas não morre Ah não, agora é pessoal O bagulho não explode Ah não Ah não, isso vai explodir essa porra não Não mas não é, é só蘇 Ah não, esse helicóptero... Download concluído, já podemos ir Não sei nem se eu quero saber... Ah não, vou... Se eu brigar, antes de pegar o download, eu vou ter que explodir esse helicóptero Tá de raiva Boom! Bate seu c** Ah... Do lado do prédio do QG, cuidado, veja-se de preto Ah... De onde surgiu esse maluco? Quero saber Eu queria saber de onde surgiu esse maluco Porque não tinha ninguém ali Puta que pariu Puta que pariu Não sei nem se eu quero saber quem está naquela lista de convidados O grupo Bilderberg, provavelmente Vamos lá Vamos acabar Jogou... O celular em cima Boma Agua Verde já era Eles vão levar anos para recuperar essas conexões Ele é chamativo Já acabou Não dá Eu dirijo Agora eu vou brotar os maluco Botou um Botou um Vamos aqui localizar a lista VIP do carazita O que você vai pegar O cartel vai perder conexões no mundo todo Não gostaria... O que está cheio de gente, maluco Pode crer É melhor ele encontrar um lugar onde o Santa Blanca não possa achá-la Ou o Marte ou o fundo da porra da Fossa das Marianas Espere aí Já cheguei invadindo já o bagulho Já cheguei invadindo já o bagulho Ah vai explodir Andem, vai explodir Pô, o louco Explodiu tudo, maluco Virou até o bairro Vamos voltar à tarefa Não gostaria de ser o carzita quando é o sonho ficar sabendo Pode crer É melhor ele encontrar um lugar onde o Santa Blanca não possa achá-lo Com o Marte ou o fundo da porra da Fossa das Marianas Vamos sair invadindo, porra A segunda vez que eu tentei invadir na meio Tomei no... Nossa, tá bem protegido aí na escada no fundo Nem eu vou falar nada pra ti Tá na cabecita A partilha só a fupil chamada com um dos manos candidatos Parem Ai Uma granada Vai morter Tem que sair Sai Dois Tem que sair Temos o francotirador pro chão Ah Porra do Franco, o tirador tá comendo a gente. Granada. Bum! Já era, meu filho. Granada, anda, anda, anda! Granada, anda, anda! Granada ruim pra você, se protege! Tá ruim mesmo aqui o bagulho? Corre! Corre, maluco! Agora que eles vão matar tudo, explodir tudo. Não se mandem daí! Eu tô protegido, eu acho. Tô jogando só... só o... o Anata. Tô jogando só o... o Anata. Peraí! Peraí! Frango atirador, proteja-se! Peraí! 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 isso aqui, se caísse? Ai! Puta que pariu! Caralho. Bom, não atravessa? Isso aqui tem uma raiva. Vai! Mete a cara. Ah, não. Mano, foda-se. Foda-se. Vou invadir. Granada, se protejam! Vou invadir! Invadindo, já estou invadindo. Já estou assim, na invasão mesmo. Bagulho louco. Morre. Vou invadir, vou invadir! Caralho. Já se armou, sim! Aqui já não te espera. A partir da armada com todo. Vamos ensinar de quem manda. Dispare! Irmão, enfim. Vamos lá. Tchau. Estão atrás de mim, como é que eu não vi esse cara? Me ajuda, me ajuda, por favor Me ajuda, por favor, amiguinho Minha cabeça entrou dentro do chão Vou carregar o bagulho aqui, o bagulho estourou Ficou até canto, tiroteio Ficou maluco o bagulho aqui Mais um maluco aqui perdido Vou te caçar, vou te caçar Vou te caçar, filho de uma puta Tudo limpo aqui Localize o servidor Onde está o servidor? Picape grande pra cara É isso, tudo limpo Tudo limpo Vamos lá, tudo limpo, tudo limpo, vamos lá, vamos lá Agora eu já tirei em todo mundo, eu não tirei em muita coisa Vamos lá localizar o servidor Com a lista VIP do cara Estou me perdendo Estou me perdendo Explodir Vai explodir Do fogo Ficcione o stand Talvez tenha umas informações por aqui Talvez não tenha informações por aqui Agora onde? Onde está? Informações Armeria Armeria Vou pegar Está aqui? Está fechado Na entrada Granada Come merda, culeros Olha lá, vamos lá Não Não Estou tentando, né, jovem? Mas está difícil Está aqui em cima Servidor tem que ficar em um lugar, assim Hum, que ser arejado, né Pegue bastante ar, tem ar-condicionado Preferindo Não estou achando esse lugar Vamos para cima, acho Ou por aqui Enquanto nada O que nos impede de só forjar um vazamento químico ou coisa assim para tirar as pessoas daquele cassino? Ah, acho que é aqui, ó A gente precisa fazer mais do que dar um dia ruim de negócios para o cassino Temos que transformar no lugar onde ninguém queira ir Cadáveres costumam fazer isso Ah, está engraçadinho, então Vamos lá, cadê Oh, louco, está escondido esse servidor Bem escondido Vamos lá, está aqui Nossa, minha cara Vamos hackear Porra Tem que defender a posição Fudeu Hum, copter Estabeleçam um perímetro enquanto esperamos pelo download Tchau, tchau Tchau Obrigado.